É de já falarmos neste momento, já fazermos neste momento sorteio da promoção Meu Bom Vizinho, pode ser? Então vamos lá, sem mais delongas, sem mais delongas, porque já já a gente vai abrir esse cofre. Daqui a pouquinho a gente abre o cofre. Agora a gente vai te entregar duas cestas básicas da promoção Meu Bom Vizinho. Atenção! Altair Carlos Barbosa. A vizinha é a Jô, é isso, acho que é isso, Jô, Altair Carlos Barbosa, vizinha é a Jô. Parabéns para vocês dois faturando aí estes dois presentões da promoção Meu Bom Vizinho.